Felicia Hoje eu não quero discutir Hoje eu só quero te amar, baby Será que também pensas assim? Tenho vontade de ligar E te pedir para vires para bem perto de mim Podemos fazer amor sem ter um fim Porque eu só penso em te ter aqui Não posso nem, quero ficar, baby Sem ti então Vamos deixar discussões de lado Não é fácil mas por ti eu faço Mas esta noite só consigo Pensar em te ter na minha mão É só tu, só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga Vem, vamos viver nosso momento És só tu Só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga Vem, vamos viver nosso momento Que é tão bom Tão bom Que é tão bom Que é tão bom Que é tão bom Que acabou, que acabou, que acabou, que acabou que acabou, que acabou, que acabou